Quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado, eu e a Angela nos sentimos muito honrados, em nome da minha família eu quero agradecer o carinho de todos que vieram no aniversário da nossa princesa Vitória. Que Deus venha te abençoar cada vez mais, minha princesa. Vem searching round inside my head, to find my eager heart within. You've shown me where it should have been, coming to life again, feeling alive again. Oh, the doors had started closing, we touch and they start crumbling, the lighting keeps on flingering, so we start a fire. Eu quero dizer para vocês que a nossa história foi marcada por muitas lágrimas, mas a nossa base foi uma base muito bem construída. A minha esposa teve a base da sua mãe, uma guerreira, que deu muita força para ela. E ao meu lado, meu pai e minha mãe, que foram uma base para mim também. Então, eu quero neste momento agradecer, em nome de Jesus, a todos vocês que sempre nos ajudaram. Eu convido agora a maravilhosa, a linda, a magnífica princesa da noite. E ao meu lado, meu pai e minha mãe, que foram uma base para mim também. E ao meu lado, meu pai e minha mãe, que foram uma base para mim também. E ao meu lado, meu pai e minha mãe... E ao meu lado, meu pai e minha mãe voltas. E ao meu lado, meu pai e minha mãe, que foram uma base para mim também. Transcrição e Legendas Pedro Negri